O dia que você saiu por essa porta A saudade fez estrago por aqui Ficar sem teu amor tirou meu sono Fiquei na noite fria no abandono E eu tentando arrancar você de mim E a dor grudada no meu peito Feito tatuagem Ninguém consegue apagar Essa paixão A solidão deitou na minha cama Tomando o lugar de quem eu amo Que não consigo controlar meu coração Ficar sem você não dá Perdi o rumo, solto no mundo Ficar sem você Meu coração mudou de lugar Ficar sem você não dá Pra domar você vai mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você aqui não dá Da dor grudada no meu peito Feito tatuagem Ninguém consegue apagar Ninguém consegue apagar Essa paixão A solidão deitou na minha cama Tomando o lugar de quem eu amo Eu não consigo controlar meu coração Eu não consigo controlar meu coração Ficar sem você não dá Verde o rumo, solto no mundo Solto no mundo Ficar sem você Ficar sem você Meu coração mudou de lugar Ficar sem você não dá Pra domar você vai mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você não dá Ficar sem você não dá Pra domar você vai mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você aqui não dá Ficar sem você 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 não dá Obrigado.